Uma montanhista curitibana uniu a paixão pela natureza e por viagens para criar a primeira agência de turismo voltada só para mulheres. Olha só. A Guta é montanhista e apaixonada por viagens. Ela já visitou 44 países, muitos deles sozinha. Na época da pandemia, ela passou a explorar as trilhas do Paraná e postar nas redes sociais. O interesse das amigas foi imediato. Com o crescimento da demanda pelos passeios, nasce o Trilha Delas. É uma paixão de muitos anos e por isso que eu acabei optando isso como uma profissão atualmente. O que começou de forma recreativa, em 2022, ganhou um CNPJ e se tornou a primeira agência de turismo para mulheres do Paraná. Do início até agora, mais de 800 meninas já participaram dos passeios, das viagens e das trilhas que acontecem principalmente aqui no Paraná, mas já ganharam o mundo. A gente quer proporcionar experiências na natureza para mulheres porque a gente acredita que isso é uma ótima forma de emancipar e dar independência e também promover com que elas tenham uma rede de apoio feminina que é muito importante. A Guta também destaca o papel social do grupo para a emancipação feminina, independência e para mostrar que as mulheres são capazes de fazer o que elas quiserem. Para muitas mulheres, a Trilha Delas hoje é uma rede de apoio que elas nunca tiveram. Elas podem contar com amizades. Então a gente vê que o papel social da Trilha Delas é promover essa rede de apoio e também quando a gente coloca essas mulheres para vivenciar essas atividades na natureza, a gente também diz para elas que elas podem fazer coisas que elas nunca imaginaram.